O homem se passa por técnico de empresa de manutenção em filtros de água para furtar as vítimas. O suspeito vem agindo em várias cidades do interior goiano e aqui na capital também, como conta na reportagem. Os crimes estão acontecendo nas cidades de Palmeiras de Goiás, São Luís de Montes Belos e Anápolis. O suspeito se passando por funcionário de uma empresa de purificadores para furtar. Inclusive, ele já teria sido preso na cidade de Anápolis, mas já está solto. Segundo informações das vítimas, um homem usando um falso crachá bate no portão, dizendo que é funcionário da empresa de purificador e que está ali para fazer a manutenção do objeto. Ele então entra na casa, informa ao proprietário que precisa levar o purificador até a loja para fazer a manutenção. Ele furta o purificador e também outros pertences das vítimas. Três clientes aqui da empresa onde o Anz é gerente já foram vítimas. Depois que perceberam que foram furtados, os clientes ligaram para a empresa, alegando que um funcionário foi até a residência e levou embora o purificador, além de furtar outros objetos. Essa pessoa bate na porta do cliente, informando que veio fazer uma revisão, sem o cliente ter solicitado o serviço ou sem a empresa ter ligado e agendado o serviço previamente. Então ele utiliza ali da lábia dele para entrar na residência do cliente e no momento de descuido ele aproveita para subtrair objetos, como celular, dinheiro, relógio. O gerente da empresa faz um alerta para que as pessoas não caiam no golpe. A orientação que a gente passa é que se você não solicitou um serviço, se o seu aparelho está funcionando perfeitamente, a empresa não te ligou para oferecer, para te vender um produto, não receba um desconhecido na sua casa, porque você vai estar colocando a sua vida em risco.